E aí galera, mais um vídeo do canal Nex, Oliver e Antitachlan. E bora reagir de novo a essa merda. Ursinho, cu, sangue e mel 2. Ah, shit. E vamos de novo. Ai, mesmo assim, bora reagir a essa bosta de novo. Deixa. Vamos começar. Eu vou te levar de novo. Sente todo o peso. Descubra. Como você está se sentindo? Bom dia. Do you recall anything from the session? Focus. What is happening? This was the day Billy was taken. Them kids. They didn't stay buried. As if the earth itself was allowing this horror to raise up. There's someone setting similarities to the Hundred Acre Massacre. It's not safe. There have been loads of murders leaned dashed out. Tell me everything you saw, please. I knew that this day would come. Hello, Christopher. All of Ashdown will burn. There's someone. Well. Now... Now... ... Então gente, é sério, eles deviam cancelar enquanto é tempo. Vendo assim, se você gostou do meu vídeo, não deixa de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri